Para quem estava ansioso para saber qual será o novo arco de Dragon Ball Super no mangá após a Saga Moro, agora finalmente tivemos informações preciosas sobre o novo arco que está sim se iniciando. Já que nele presenciamos o Android 7.3 aparentemente vivo e também a aparição de uma nova ou um novo personagem com o nome de Granola, o Sobrevivente. Então, se você curte os nossos vídeos relacionados a Dragon Ball Super e muito mais, já se inscreve agora aqui no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos semanais. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom meus consagrados, depois de muitos anos de Saga Moro, a saga do Prisioneiro Galáctico finalmente chegou ao seu fim. Que durante todos esses anos, o vilão Moro foi um vilão bem icônico e um pouco diferente dos vilões anteriores. Por contar, é claro, com a sua magia, a absorção de energia e também outros fatores de acordo com tudo que vimos no mangá de Dragon Ball Super. Porém, mesmo com a vitória de Goku e seus amigos sobre o grande vilão que estava lá tumultuando tudo em todo o universo 7, parece que agora, por incrível que pareça, um novo arco já está sim se iniciando com a aparição de um possível novo vilão. O que inclusive nessas novas imagens, no buraco onde o Moro foi derrotado, nele a gente vê a cabeça do Android 7.3 ainda estando intacta, diferentemente do seu corpo, que foi lá comido pelo bode do Moro, igualzinho o capim, né? Como os bodes realmente gostam. E ainda nessas imagens, tivemos também um diálogo muito importante do Yumba falando com o Jaco, perguntando se o 7.3 está mesmo destruído. Pois, com certeza, como parceiro do Android, o Yumba deve saber de todas as habilidades especiais do 7.3. Até porque, de acordo com as outras imagens, a gente já presencia alguma coisa até subindo na cabeça do 7.3, e assim os seus olhos começam a brilhar novamente, como se fosse de um estado de morto, para novamente ir ficando vivo em funcionamento. E eu revelo aqui para vocês, que vendo essa cena desse fragmento subindo até a cabeça do Android, e possivelmente podendo até regenerar ele, isso me lembra muito o Android Cell. Aquela célula que o Cell tinha no seu corpo, que era capaz de reconstruir todo o seu sistema, caso ela não fosse aí totalmente destruída. O que com o Android 73 vivo, e tendo também a aparição desse novo personagem com o nome de Granola, Isso está mais do que claro que a nova saga de Dragon Ball Super irá sim abordar tudo envolvendo esses dois indivíduos, já que o nome, inclusive, desse arco se chama Granola, ou Sobrevivente. Porém, uma dúvida grande que fica no ar é, será que isso se refere a Granola como uma sobrevivente, sobre o 7.3 como sobrevivente, ou ambos os personagens são os sobreviventes, que terão aí muito prestígio nesse arco? Isso realmente deixa muitas dúvidas para nós, que serão respondidas apenas no lançamento oficial do mangá 67. Até porque, falando ainda a respeito do Android 7.3, ainda existem inúmeras dúvidas envolvendo ele, tais como as habilidades do Moro, se ele poderá ainda usar, será que ele conseguiu se regenerar, graças às habilidades do Piccolo de se reconstruir? Pois percebe só, que a sua cabeça ainda está intacta, diferente do seu corpo. Pois é que, nesse lado, sabemos muito bem que a regeneração do Piccolo funciona dessa seguinte forma, com a cabeça não sendo destruída. E de que também, lembre-se que o Moro tinha dito nos capítulos anteriores, que ele havia feito um backup de segurança dentro do Android, antes dele absorver ele, é claro. O que também, quem garante que aquele fragmento não seja do lado consciente do Moro, ou das suas memórias, ou do próprio Android 7.3, que acabou voltando ao seu corpo após o Moro ser destruído pelo Goku. Isso também, é claro, que será respondido apenas mais à frente, com o lançamento completo do mangá 67. Nossa, que bosta! E que agora, falando aí um pouquinho a respeito dessa nova personagem, o que será que ela é? Será que ela é um anjo maligno? Um anjo que conseguiu aí, realmente, sobreviver à destruição lá dos universos apagados pelo Zenu-sama? Ou será que, no sumiço do Melos, um novo ser foi criado como consequência? Tipo um anjo caído, um anjo demoníaco, ou até mesmo um outro tipo de ser maligno? Porque se liga só, que só pela aparência, que ela já lembra muito bem aquele tal famoso Merno, né? Um anjo aí do Universo 13, inserido em um mangá especial de Dragon Ball Super. Do qual o cabelo da Granola e do Merno, no quesito do formato, lembra muito bem, sim, a aparência de um anjo. Mesmo que esse Merno não seja aí um personagem canônico e tudo mais, dentro das histórias de Dragon Ball. Até porque, se referimos esse termo de sobrevivente a essa nova ou novo personagem, tudo leva a crer que é alguém que conseguiu escapar com vida de alguma situação que ocorreu nessas entrelinhas ainda não ditas no enredo de Dragon Ball. E que se nós também formos aí comparar agora o nível do Goku com o instinto superior completo dominado, com o próximo vilão que vai vir pela frente, isso não nos resta dúvidas de que além do próximo vilão ser sempre mais forte do que o anterior, ele realmente poderá sim estar relacionado com um lado divino de seres como até mesmo anjos ou até mesmo outras entidades. Revelando então pra gente que essa Granola, seguindo aí a nave da Patrulha Galáctica, poderá ser sim, quem sabe, alguma entidade divina que escapou de alguma destruição. Que merda, hein? Sabia não? O que também, além desses quesitos todos que eu acabei citando, ainda temos algumas perguntas das quais fariam sim um grande sentido. E se essa Granola é alguém que possuiu ou construiu o Android 73? Ou se ela também é alguém que libertou o Moro da prisão da Patrulha Galáctica? Eu gostaria então, você, meu caro sadinho consagrado, que você comentasse agora tudo aqui embaixo, o que você achou disso tudo. Lembrando também que se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu joinha, do seu like, de se inscrever se for novo, e de também compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Porque agora ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui! E aí 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 Obrigado.